O PSD de Castelo de Paiva já apresentou o seu candidato às eleições autárquicas de 2013. Norberto Moreira é a cara desta candidatura e foi recebido no sábado dia 1 de dezembro com uma sala cheia de militantes do partido. Almir Moreira, presidente da Comissão Política de Secção de Castelo de Paiva, salientou o Estado do Conselho com a governação socialista. Passou mais um ano. Tudo o resto, no essencial, se manteve igual ou piorou. E é por isso que vos repito o que vos disse há um ano atrás. Não se deixem enganar pelas promessas, pelas falsas promessas, pela mentira e pela propaganda do PS e do Dr. Gonçalo Rocha. Ulisses Pereira, presidente da Comissão Política Distrital de Aveiro, destacou que o grande número de militantes presentes naquela iniciativa só demonstra a força do Partido Social-Democrata. É um sinal claro que mesmo nestes tempos difíceis e exigentes que vivemos, nós não perdemos a nossa raiz, nós não deixamos o nosso género, nós continuamos a ser social-democratas que acreditamos que vale a pena lutar para construir comunidades melhores. Norberto Moreira, candidato à Câmara Municipal de Castelo de Paiva, demonstrou toda a sua confiança no resultado destas próximas eleições. Nós somos capazes. É a minha convicção de que saberemos encontrar o caminho para o sucesso, o caminho para o progresso. Estejam certos de que reunirei à minha volta uma equipa composta por pessoas competentes e com provas dadas nas suas profissões. Pessoas que sejam referências na sua área profissional e que, acima de tudo, amem, como eu amo, Castelo de Paiva. O primeiro vice-presidente do PSD participou nesta iniciativa e afirmou toda a sua convicção ao apostar nesta candidatura. No dia de lançamento da candidatura do Norberto Moreira, de fazer deste dia o primeiro dia que nos levará, dentro de poucos meses, à vitória em Castelo de Paiva, em torno da candidatura do PSD, liderada por Norberto Moreira. Jorge Moreira da Silva salientou a importância destas próximas eleições para o partido, para os portugueses e para o país. É um sinal de unidade do partido, de mobilização do partido, é um sinal de que queremos fazer deste partido a forma de defendermos um projeto que é importante para os cidadãos. Nós não estamos aqui pelo PSD, nenhum de nós está aqui pelo PSD. Nós estamos aqui porque encontramos neste partido o melhor instrumento para servir o nosso país, as nossas cidades, as nossas vilas, as nossas aldeias. Aquilo que nos mobiliza, aquilo que vos mobiliza, eu sinto, que é o de fazermos das próximas eleições autárquicas uma forma de aprofundarmos a democracia em Castelo de Paiva, de sermos capazes de envolver mais os cidadãos na decisão do poder local, de sermos capazes de transferir mais competências do poder central para a Câmara Municipal, de sermos capazes, no fundo, de fazer destas eleições uma forma de levar a democracia mais longe. Legenda Adriana Zanotto